Olá, pessoal da Alma Preta, que acompanha a gente aqui no site. Eu sou o Júlio Guimarães, jornalista, e é com muito prazer que a gente recebe hoje para uma conversa com o nosso querido e admirado deputado federal, Vicentinho, do PT. Vicentinho nasceu no Rio Grande do Norte em 1956 e está no seu quinto mandato como deputado federal por São Paulo. Em 1963, ele foi eleito presidente regional no ABC da CUT, Central Única dos Trabalhadores, que é uma entidade sindical muito importante no mundo inteiro, que ele ajudou a fundar depois dos anos 80. Em 2004 e 2007, ele foi eleito presidente da CUT nacional. Em 2002, ele foi eleito para a primeira deputada federal. E em 2014, foi o primeiro parlamentar negro a ser líder de bancada. Vicentinho, muito bom estar aqui com você. Queria que você falasse um pouco do seu início de carreira e como foi a sua chegada no sindicalismo nos anos 80. O senhor chegou em São Paulo em 77, 78, né? Como o senhor chegou aqui e como foi que o senhor começou no sindicalismo? Pois não, Juca. Primeiro, é uma satisfação participar do diálogo com esse blog tão querido, alma preta, que tem tudo a ver com a nossa caminhada. Bom, eu cheguei aqui do Rio Grande do Norte em 1976. Aí, em 1977, eu já trabalhando numa empresa metalúrgica, uma empresa pequena, uma estamparia em Diadema, eu me filiei ao Sindicato dos Metalúrgicos. Na época, era de São Bernardo do Campos e Diadema. Quando foi em 1980... Espera aí, foi em 86... Não, foi em 76... Em 77, eu me filiei ao Sindicato dos Metalúrgicos. Em 1978, eu entrei na Mercedes-Benz. Na Mercedes-Benz, eu já era filiado. Participei, portanto, das greves de 80. A de 79, eu entrei na Mercedes logo após a grande greve de 79. Participei totalmente da grande greve de 1980, que foi a maior de todas. E em 80 mesmo, nessa greve, a diretoria do Lula foi cassada. O Lula também foram presos. E, em 81, tinha que compor uma nova diretoria e eu fui convidado para fazer parte da chapa. E lá me escolheram como vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Em 1983, eu fui cassado pela ditadura militar, juntamente com a diretoria. E, nesta cassação, quando foi em 1984, eu voltei como primeiro secretário do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Adema. Em 84, também, eu fui condenado à prisão com base na Lei de Segurança Nacional. É uma história à parte. Eu posso até falar para você que eu acho que teve racismo até nesse dia. É dureza, né? Bom, e aí, em 84, eu votei como primeiro secretário. Em 87, eu fui eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Adema. Em 90, eu fui reeleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Adema. E, em 92, portanto, dois anos depois, nós aqui fizemos uma unificação com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Adema do Campo e de Adema do Campo. Eu fui o presidente fundador desse sindicato. Depois, em 94, eu fui eleito presidente nacional da CUT. E, em 97, eu fui reeleito presidente nacional da CUT. Como presidente da CUT, em 95, eu fui o presidente fundador do INSPIR, Instituto Interamericano pela Igualdade Racial no Trabalho. Um momento em que a gente fez a jornada Zumbi pela Vida para a Aparecida. Também a gente fez a grande marcha dos 100 mil para Brasília. E, portanto, em 2000, eu votei para a base. E, de 2000 a 2001, 2004 a 2002, eu fui membro do Fórum de Desenvolvimento Regional do ABC, juntamente com o saudoso Celso Daniel. Depois, eu fui eleito deputado em 2002. Fui reeleito em 2006, reeleito em 2010, reeleito em 2014. Reeleito em 2018. Meu mandato vai até 2022. 2022, exatamente. E, Cintinho, bela carreira, uma carreira parlamentar muito intensa, muito prestigiosa. E também no sindicalismo, outra trabalhista. Que aqui em São Paulo, para quem aqui não é da cidade, região do ABC é muito conhecida pelas fábricas e peças de automóveis. Região que se moviu bastante desde os anos 60. E no final dos anos 70, em 1980, tiveram grandes greves por direitos trabalhistas e também por liberdade e pela democracia. Cintinho, nesse período de transição dos 70 para os 80, como que era o Moito Negro aqui em São Paulo? O senhor chegou a fazer parte, tomou conhecimento? Aqui na capital já tinha o Moito Negro que era perseguido e até o MNU foi fundado em 78. No ABC, tinha algum núcleo do Moito Negro na época? Olha, quando eu entrei no sindicato, tem um companheiro do movimento negro, do MNU. O nome dele é... Eu digo era, mas é ainda porque ele está vivo, felizmente. Morado no Maranhão. O Abdomair, ele era do MNU e ele ia no sindicato. E eu, como vice-presidente, presidente novo do sindicato, falei, Vicentinho, você pode ser o presidente do sindicato que vai introduzir as questões do racismo dentro do movimento sindical. Isso me influenciou muito nesse período. Então, eu agradeço muito a Domair a precaução, o alerta e, digamos, de maneira indireta, as orientações. E lá nós criamos uma comissão de igualdade racial dentro do movimento sindical. Como que entra esse movimento negro e a sua aproximação política de 90 até 2000, que é a questão tanto das derrotas do Lula, mas são derrotas que trouxeram um programa alternativo de governo, quer dizer, mesmo que o Lula perdeu as eleições, o PT conseguiu passar para a população que podia ser feita de uma forma diferente, a política do Brasil, e também tem aí o seu começo como deputado federal também. Como que esse momento, desses 10 anos, de 90 a 2000, o PT se posicionou na política, e se posicionou na questão racial também nessa década? Bom, nesse período, o nosso partido já tinha uma concepção muito clara da questão do combate ao racismo. Já tinha. É bom lembrar, quando eu realizei, eu era, então, presidente da CUT, primeiro negro da presidência central, e nós realizamos a Marcha Zumbi pela Vida. O Lula esteve conosco durante a marcha, já participou dos momentos todos, o PT já tinha uma definição. Ali, quando foi para nascer o PT, já existia uma divergência de concepção, e o PT já nasceu com essa vacina. O PT optou por ser um partido de massas, que tem a vanguarda mais de massas. A nossa esquerda era mais de vanguarda. Alguns partidos de esquerda, como o PCdoB, PCB, e as organizações de esquerda que tinham naquele tempo. depois, o nosso partido foi primeiro a introduzir essa concepção de que a luta para conquistar direitos e igualdade tinha que ser também do combate ao racismo. Qual era a diferença? Alguns entendiam, outros partidos, me lembro do PCdoB, entendiam que se você conquistasse uma sociedade socialista, não precisava discutir o racismo, que já era uma coisa natural. Nós interpretávamos diferente. Para construir o socialismo, nós tínhamos que ter um processo de luta antimachista e antirracista. Eram questões para serem resolvidas antes. Por isso que o PT definiu isso com muita clareza, essas ações. Não me lembrei qual foi o período, mas, por exemplo, quando eu fui eleito deputado federal, aliás, quando eu fui eleito presidente da CUT em 80, em 94, já como presidente da CUT, pelo que eu aprendi no meu partido, qual foi o meu pronunciamento? Vocês não estão elegendo um presidente da CUT marrom-bombom, nem moreno, embora moreno venha dos moros, nem estão elegendo também o mulato, porque mulato é filho de mula, eu dizia até assim, coisa que tem a ver com... porque você sabe que mula é a junção de jumento com a égua, e mulato é a junção do opressor português com a escrava, né? E, portanto, eu nunca gostei desse tema por causa disso. Vocês não estão elegendo nenhum mulato, nenhum marrom-bombom, nem sei o que, vocês estão elegendo um negro. E eu me lembro que o pessoal do MN News estava lá e eles vibraram, como eu também vibrei na hora da minha posta. E aí, eu me lembro bem que quando o Lula foi eleito presidente, né? 2002 para 2003, um dos pensamentos que ele fez foi aprovar a Secretaria de Igualdade Racial, né? Que foi um grande marco que não tinha no governo do FHC, e também leis de ações afirmativas, né? Como que foi, naquele começo do governo Lula, pelo mandato, essa construção de pautas raciais, já como governo federal e como um grande projeto de futuro? Olha, o Lula já estava tão imbuído para o cumprimento das decisões partidárias do nosso partido, que a primeira lei foi a Lei 10.639. A primeira lei que o Lula assinou foi essa lei da cultura africana nas escolas, né? Depois, nós trabalhamos intensamente, eu não sei dizer exatamente a ordem, mas mais ou menos assim, intensamente pela aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. Já se tinha criado a CEPIR, a Matilde tomou posse no mesmo dia, né? Quando o Lula tomou posse, a Matilde tomou posse dias depois, por ali, me lembro com a emoção daquele momento, dando um sinal de que o governo seria um outro governo. foi muito polêmico o Estatuto da Igualdade Racial, mas foi aprovado e depois aprovamos sistemas de cotas, né? E aprovamos também, eu fui o criador da Frente Parlamentar e presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Comunidade Quilombola, Criamos a Frente da Igualdade Racial e ali fomos aprovando projetos, por exemplo, projeto que definiu a questão do trabalho escravo, né? Que ficou engavetado no Senado, mas nós cumprimos bem o nosso papel na Câmara. Nós tivemos encontros latino-americano e caribenho dos parlamentares negros, foram três ou quatro encontros, fortalecemos as nossas relações com a África, inclusive com os países de língua portuguesa, sem esquecer a África do Sul, né? Como parlamentar, antes disso, eu já tinha tido uma atuação na CUT e no Sindicato contra o Apartheid, tanto é que eu tenho um prêmio da África do Sul na luta pelo Apartheid, aí foram desenvolvendo-se ali posturas aviações, as cotas nas universidades, foi um projeto importantíssimo, embora ele tivesse um prazo determinado, mas foi fundamental para que o nosso povo negro tivesse direito como uma pequena parte da recuperação, a gente queria muito mais do que isso, da reparação. E, Vicentinho, os partidos estão prontos para essa mudança? Por exemplo, o PT, que é o seu partido, a gente vê no PT que existem poucas lideranças negras, a cúpula do PT não teve nenhum presidente negro, desde a fundação, e toda vez que se alçam os cargos eletivos governador, presidente, são, geralmente, candidatos brancos. Na eleição da campanha do Haddad, a última eleição do Haddad, o Mano Brown falou que um dos problemas da esquerda, não só do PT, mas tudo do governo progressista, era não voltar para a base e não buscar na sociedade, no povo, os seus representantes. Por que é tão difícil na cúpula do PT ter pessoas negras? Olha, existe, no movimento sindical e no movimento negro e no movimento partidário, pessoas que não têm essa sensibilidade. Não tendo essa sensibilidade, não vai pensar, vamos procurar, como é que acontece com o meu gabinete. O meu gabinete é metade negros, metade brancos. Aliás, a maioria são negros. No meu gabinete, o chefe de gabinete é negra. No meu gabinete são metade homens e metade mulheres. Porque eu tomei este cuidado. Não bastava chegar lá e apresentar um currículo. Eu tinha que olhar o currículo e olhar a sua condição social, racial e sexual. E nós temos, inclusive, gente de todas as religiões. Eu tomo um cuidado para ser coerente com o nosso pronunciamento. Bom, essa sensibilidade deve chegar às cúpulas. Porque não é só um problema do PT, é um problema também dos outros partidos. Mas o PT, que é o partido de esquerda, devia pensar mais assim. E quando você pergunta, eu quero declarar para você que eu estou querendo fazer uma luta interna no partido para que haja essa sensibilidade para as próximas, para as próximas. Eu fui o primeiro deputado líder negro de uma bancada. Do Congresso inteiro, eu fui, de todos os partidos, eu fui o primeiro negro a ser o líder de uma bancada. Não tinha isso. Entendeu? Como na CUT. Eu fui o único negro presidente da CUT. Né? É isso. Você tem ido. Porque pensando numa república que é de 1881, são mais de 135 anos de legislativo, de processo legítimo no Brasil sem ter um líder negro de um partido, de uma bancada. Isso é muito sintomático em relação a como que o Brasil vê o negro, né? É sintomático e eu concordo plenamente com você. Inclusive, eu quero conversar com a nossa cúpula sobre isso. Inclusive, com o presidente Lula. Eu estou pedindo uma reunião com ele para falar sobre isso. Por quê? Porque já tem outros partidos que estão fazendo e estão fazendo muito bem. O PSOL, por exemplo, tem proporcionadamente mais negros do que nós, pelo menos no parlamento. Não sei na direção. Né? Então, nós precisamos avançar. Esse será um dos aspectos para que o partido se renove com referência ao povo. É um de vários. Inclusive, estamos dizendo que a luta de combate ao racismo não é uma luta só de nós, povo negro. é uma luta de negros e brancos, é da sociedade. Não é à toa que está lá o artigo 5º da Constituição. Mas, infelizmente, a sociedade está doente, contaminada e, cada vez mais, no lugar de ter vacina, recebe mais estímulo. o senhor falou agora que iria reencontrar com o Lula, conversar com o Lula para discutir como o PT pode se reorganizar para ter mais espaço de negros em cargos de decisão, em cargos de comando do partido. Qual é a sua linha de proposta nesse sentido que você vai discutir com o Lula e como você acha que ele vai reagir a isso? Eu vi que, antes de ter preso, ele leu muitos livros sobre negritude, sobre escravidão. Ele até falou isso, quando saiu da prisão, sobre a questão de ter lido muito sobre isso. Como vai ser essa conversa com ele? Eu falo disso com tranquilidade porque eu sei que ele estará completamente sensível a isso. E, muitas vezes, eu digo para os nossos companheiros do movimento, teve uma plenária no ano passado, ano passado não, antes da pandemia, tive uma plenária com vários companheiros e também plenária dos encontros do nosso partido para dizer o seguinte, pessoal, nós também temos que brigar, nós também temos que fazer a luta democrática interna no partido. ele não pode somente reclamar, ele tem que propor, buscar soluções. Por isso que eu acho que o Lula vai entender isso perfeitamente, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Já colocamos uma mulher para a presidente do partido, né? Eu acho que é um salto, isso foi um salto. E o Lula, ele tem profunda sensibilidade para isso. por isso que eu não tenho dúvidas do diálogo primeiro com ele e depois eu vou introduzir essa discussão mais profundamente juntamente com o nosso povo. E eu estou disposto a fazer muita coisa. Como, por exemplo, aumentar a popularidade de pessoas no comando do partido, pessoas negras? Sim, porque o partido, inclusive, no seu último congresso, já deliberou sobre isso, né? Deliberou sobre isso. Então, eu acho, inclusive, que isso já temos portas abertas, falta a gente estimular, entendeu? Nós já temos a estrada, falta o carro, falta o motor, nós temos que ser o motor disso, que eu não tenho dúvidas disso. Isso eu já falei para os meus companheiros do movimento negro, nós vamos fazer isso. e, é claro, a minha primeira conversa será com o presidente Lula, embora eu não quero que interpretem com isso que eu esteja desrespeitando as instâncias partidárias. Esse debate eu já faço na bancada, se tiver chance eu faço no partido, mas o Lula é nossa referência, inclusive, para isso. Muito obrigado, Vicentinho, um abraço para você, um ótimo dia, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado, meu irmão, qualquer coisa estou à sua disposição, viu? Pode deixar. Tchau, tchau.